Sabe o que que é legal? Você descendo escuta o barulho do mar, né? Gente, boa tarde, a praia do Éden. Pessoal, deixa o carro estacionado lá em cima, custa 15 reais. Entendeu? É meio perigoso deixar na rua, porque é uma praia erma, né? Pronto, olha aí. Pra descer é bom, né? Vai gostoso. Imagina o dia que chove aqui, tanta água que deve descer aqui, hein? Gente, estamos na praia do Éden, tá? Muito conhecida aqui no Guarujá. Aqui é uma trilha, tá? Essa trilha aqui é muito legal, porque assim, tanto você deixa ele no estacionamento, o seu carro, tá? Você paga 15 reais, tá bom, gente? Só que hoje está lotado o estacionamento, tá bom? E essa daqui é uma trilha que vai da praia do Éden. Será que tem gente fazendo top? É. Ó, dona Angélica. Oi. A senhora falou assim um pouco sobre o estacionamento, a praia, né? No Guarujá, né? Não, gente, porque quando é temporada, estamos já na alta temporada, né? Quer dizer, já está assim indo, já estamos em massa. O estacionamento aqui é pequeno, não é grande aqui da praia do Éden, tá bom? E estava já lotado. Mas tem dois, né? Tem dois, tem o de baixo que deixamos o nosso carro. E tem um lá de cima também, são dois. Um embaixo e o outro lá em cima, tá bom, gente? E é uma mata... Valor? 15 reais. Tem chuveiro, né? Chuveiro, tem uma ducha, você sai limpinho. E outra coisa, Mata Atlântica. Praia do Éden. Será que tem gente fazendo top? Será? Praia do Éden. Que homem, gente. Mata Atlântica. Aí, pessoal. Gente, se o Éden, a maré está... A maré está cheia, né? A maré está alta, pessoal. Ô, Dona Atlântica. Ó, então... Essa praia já é pequena. Com a maré alta, não deve ter nem areia, quase. Gente, está alta. Onde só? Deve nem ter areia, quase. Onde sabe? Que ave está chegando? Se não é? Olha lá, pessoal. Ai, é do Éden. Esse daqui está em pé. Por favor. Tá aqui, tá aqui. Não esqueceu de levar e colocar no... Não, mas o pessoal junta, hein? Nã-Gélica. Gente, olha que legal, ó. É uma trilha. Olha, pessoal. Olha lá. Igual a dona Angélica disse mesmo. A maré está bem alta, ó. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Pessoal. E aqui é um mar tão bonito, né? Olha isso aqui, né? Olha a cor dessa árvore, gente. Olha a cor dessa árvore, gente. Aqui é bonito mesmo. Olha só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mostra lá. Se a gente é uma trilha. Uma trilha. Uma trilhazinha. Não é? Não é? Não é? Dá o quê? Dá uns 80 metros só. Do estacionamento pra cá, ó. Não é? Aí, ó. Não tem esperança de tirar uma foto assim na Grocon? Hahahaha. Praia do Éden! Hahahaha. Gente, praia do Éden é uma das praias também que eu gosto muito. vem um pouco e não fica longe da minha casa, claro que é, não é pertinho, é um pouco longe, sim, não é pertinho da minha casa, mas não é tão longe também. A praia do Éden para casa dá o quê? Deve dar uns 2 mil metros, 2 quilômetros. Gente, mas é uma praia muito bacana, muito legal, não é grande, ela é pequena, mas a cor dessa água, pessoal, bacana, pede uma poção, ela é muito pequena e a maré alta ainda já era a marcaria, olha lá, mas o pessoal toma banho, bacana, que legal, todos os guarda-sol na cor laranja, as cadeiras também, a praia já está lotada, é porque assim gente, é uma praia pequena, a praia do Éden, tá, aí como eu estava brincando, se tem alguém fazendo top, é que algumas pessoas, eu acho, nossa, a água está bem, a marzão está brava, gente, algumas pessoas faziam top less, né, porque uma praia pequena, às vezes é bem tranquila, mas não é praia de, não, gente, igual você veio ao mundo, não é, tá bom, deixando bem claro que só temos no Brasil, acho que o que, umas duas, duas praias, não sei se é mais, o que eu conheço é a praia do Pinho e o que eu quero ir é Tambaba, eu estou louca pra ir nessa praia, paraíba, que se Deus quiser que me aguarde aí os paraibanos, gente, descendo a trilha de encontro com a praia do Éden e está, olha, seu Helio, que legal, eu gosto de ver a praia assim, eu gosto. eu gosto dessa praia, é que a areia, né, é muito, aí, olha, ela é muito curta, olha, tem um bar lá, olha, o pessoal fica lá, olha, o marzão é bonito, né, agora vamos descer, gente, depois vamos, pode ir assim, senhor, mas a gente vai agora lá no, né, é, aí, pessoal, é bacana aqui, agora vamos, então, visual bonito, olha que bacana, né, e outra coisa, senhor, é só um restaurante, é só uma barraca, gente, é só um restaurante que tem aqui, porque, claro, a praia é pequena, né, é pequena, tanto essa daqui, mais a frente tem a praia do Surucutuba, só que a escadaria, gente, é, lá é a praia, é, que bacana, né, a gente já ficou desse lado, essa é, que linda, é uma das praias que eu gosto também aqui no Guarujá, gente, é a praia do Edel tem o que eu falei pra vocês também, a do Surucutuba tem a praia também do Surucutuba, tá bom? que é no mesmo condomínio aqui é um condomínio, gente, só que esse daqui não é fechado, tá bom? não é um condomínio fechado você subindo o Morro do Surucutuba você segue em direção à praia do Mar Casado antes tem esse daqui, que chama-se o Morro do Surucutuba é por isso que tem a praia do Surucutuba e tem essa daqui, que é a praia do Edel tá bom, gente? a praia do Edel, ela é pequena a do Surucutuba também não é tão grande, tão extensa, é pequena também mas uma praia agradável, uma praia tranquila lembrando, deixa o seu carro no estacionamento não custa nada, gente você pagar R$15,00 e deixar o seu carro bem estacionado não custa nada pagar os R$15,00 custa R$15,00 não custa nada que eu falo no sentido da preocupação, gente não, custa R$15,00 que vai R$15,00 que o seu carro vai estar sendo cuidado é, no sentido que eu falo no custo